Este acidente foi por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem na PR-562, região da comunidade de São Raimundo, interior de Coronel Vivida. O acidente foi uma saída de pista seguida de capotamento envolvendo um veículo Gol. O veículo trafegava no sentido Coronel Vivida quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotando e parando dentro de uma propriedade. O condutor morreu ainda no local do acidente. Socorristas do SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas assim que chegaram no local, constataram óbito.